Todo número de telefone tem como você bloquear. Então você tem que fazer esse procedimento aqui. Você abre o aplicativo de telefone, aí você procura aqui, né, nesse aplicativo, você vai procurar as chamadas recentes. Então, por exemplo, esse número aqui, ele me ligou, tá? Esse número aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui em cima dele. E depois aperto em... Nesse I, ok? Para abrir mais informações desse número. E aí aqui nessa lista, né, ele vai mostrar quando ele ligou. Aí você aperta em bloquear. Nesse botãozinho aqui de bloquear. Aí ele vai perguntar se você quer bloquear mesmo. Aí você confirma o bloqueio. Então esse número não vai conseguir te ligar mais. Esse é o procedimento, tá? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?